Oi gente, aqui é a Puk trazendo mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nesse vídeo eu vim gravar 50 fatos sobre mim. Então pra vocês me conhecerem melhor, eu vim gravar esses 50 fatos sobre mim. Então bora pro vídeo que eu vou contar tudo pra vocês, então bora! Vamos lá! Primeiro fato, meu nome é Carla. Segundo fato, nasci no dia 25 de novembro de 2002. Sim, eu tenho 17 anos. Eu sou filha única, então eu não tenho nenhum irmão, nem irmã. Eu sou muito sensível, então meio que eu choro por tudo. Seis, eu adoro jogar jogos online. Como que eu tenho um canal no YouTube que eu gravo vídeos de jogos pra vocês, que é Snowzinha, que tá aí embaixo na descrição, pra vocês conferirem o canal. Comecei no YouTube com 13 anos de idade. Oito, minha banda favorita é Art Monkeys. Eu adoro rock e eletrônica. Também sou eclética, que eu gosto de vários outros tipos de música, né? Mas rock e eletrônica são os meus favoritos. Sou muito caseira. Eu não gosto muito de sair de casa, prefiro ficar em casa assistindo meu filminho do que ir em festa, curtir. Já fiz aula de teatro quando tinha uns 13 anos de idade. Fiz por um ano, depois eu parei. Meu sonho é fazer a faculdade de ciência da computação e me formar nessa faculdade. Moro numa cidadezinha muito pequena, com 50 mil habitantes, no interior de São Paulo. Comecei a jogar quando eu tinha mais ou menos uns oito ou menos de idade, quando eu ganhei um PS2 no meu pai. Eu jogava antes Bully, GTA e The Sims. Dei meu canal porque eu gostava muito do canal TazerCraft e gosto até hoje. Já trabalhei com Telemark. Sim, eu cobrava você. Então se você tá levendo, pague o que deve. Meu sonho é morar fora do Brasil. Pode ser qualquer lugar, só não sei do Brasil. Nunca quebrei nenhum osso sequer do meu corpo. Eu sou um pouco tímida. Por mais que eu fico meio animada. É, quando eu tô gravando os vídeos, fazendo um vídeo de fofoca assim, contando na vida dos outros, eu sou tímida. Isso daqui tá me enchendo o saco. Pronto, tá mais bonitinha. Me incomodo quando eu tô gravando e tem pessoas perto de mim. Eu fico tímida e não consigo gravar os vídeos como que eu quero. Amo café. E de café que eu gosto. Meu apelido na escola era Pipoquinha. Porque eu era a única a ser queimada no jogo de queimada. Tenho 1,59 de altura. 1,59 e meio, entendeu? Eu sou um gnômio. Sou do signo de Sagitário. Nunca saí do Brasil. Eu sou mais ou menos ciumenta. Eu prefiro frio do que calor. Tenho alergia de pernilongo. Fico toda empopo... 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 Pipocadinha. Por causa de pernilongo me picando. Minha bebida favorita é suco de maracujá. Hum, que delícia. Tô vontade de conhecer Grécia e Maldiva. Aquela ilha Maldiva linda. Mas o preço também é caro pra caramba. Então por isso compartilha o vídeo pra ajudar a pagar a viagem, tá bom galerinha? 33, eu sofro por ansiedade e acabo tomando remédio pra controlar. Se vocês quiserem que eu conto sobre isso, bote nos comentários que eu irei trazer pra vocês falando sobre isso. Não sei nadar, mas um dia eu quero aprender. Quando eu era pequena eu falava que eu era namorada do carinha que fazia Zubumafu do entrevistador. Sempre amei gravar vídeos. Desde pequenininha eu sempre gravava alguns idinhos, mesmo sem postar no YouTube. Viciada em jogos online. Todo dia eu fico jogando jogos online por aí. Tenho vários jogos, por isso tem um canal de games. Tive 5 peixes. Sabe desses peixinhos de beta? E sempre o nome deles era Ziegfriedo. Quando eu morria um eu chorava. E toda vez que minha mãe comprava outro eu colocava o nome de Ziegfriedo. Quero ir muito na BGS, mas por causa do que não dá, né? Então vamos tentar o ano que vem. Sempre estudei em escola pública. Meu olho é verde, mas às vezes ele fica azul. Parece que ele tá meio azul na câmara. Mas ele é verde, ele é bipolar. Eu sou muito carinhosa com as pessoas. Minha fruta favorita é morango. Mas tem que colocar açúcar, porque eu achei ela muito azeda. Adoro coisa desida, mas morango, prefiro com açúcar. Sou bastante teimosa. Meu namorado sempre fala disso e minha mãe também. Fico teimando com as coisas. Meu número favorito é o número 7. Não sei onde eu tirei na cabeça, porque o meu número favorito é 7. Mas pra mim é 7, não muda. Adoro repetir roupa, porque eu tenho máquina de lavar. Eu amo chocolate, me ajuda a ficar calma. Eu não fico um dia sem, é uma delícia. Tô muito agitada, assim, na hora de dormir eu fico rolando pra lá e pra cá. Acho por isso que eu sou ansiosa. É que é um fato que irrita todo mundo. Eu só fico de meia. Sim. Eu, calorzão de 50 graus, 40. Eu estou de meia. Irita muita gente. Porque eu não tiro do pé, eu sinto frio no pé e não gosto de ficar sem meia. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desses 50 fatos sobre mim. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Até os próximos vídeos do canal. Bye, bye. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.